O PIB foi muito bom, é uma ótima notícia. Há uma expectativa que agora no segundo trimestre ele não se mantenha nesse mesmo patamar, porque várias pré-condições ainda não foram realizadas para que haja consistência nesse crescimento. Eu acho que o adiamento não é bom. O país não pode ficar nesse suspense. O país tem que tomar decisões para um lado ou para o outro e a economia fica também parada em função dessa falta de decisões políticas. Portanto, qualquer decisão que venha é necessária que seja logo. Todos erraram. Tem duas coisas bastante diferentes, caixa 2 e a corrupção pura e simples. Houve muita corrupção pura e simples e houve muito caixa 2. Todos os dois são errados em níveis diferentes. Portanto, tem que haver um reconhecimento total nosso, que eu digo nosso dos políticos brasileiros, que nós erremos e temos que refazer a nossa cultura. Se a origem do dinheiro é em troca de qualquer coisa, qualquer vantagem dada pelo cargo que a pessoa que recebeu está oferecendo, é corrupção pura e simples, não é a caixa 2 só de doação eleitoral. E aí E aí